Alguns móveis são capazes de transformar a decoração de um ambiente e entre esses móveis encontramos o aparador com espelho. Confira esses modelos incríveis de aparador com espelho para sua decoração e me conte qual você mais gostou. O aparador com espelho de parede pode ser usado em salas, hall e até mesmo na decoração de corredores. Além disso, é uma maneira rápida e fácil de proporcionar sensação de amplitude para espaços pequenos e trazer modernidade e sofisticação para a decoração. Também é importante lembrar que o espelho com aparador pode ser encontrado em uma grande variedade de modelos, facilitando na hora de você escolher o mais adequado para decorar o seu espaço. Já uma decoração mais rústica, por exemplo, pode contar com um aparador de madeira com espelho contendo um acabamento mais robusto. Já um espaço contemporâneo pode receber a decoração com espelho com um aparador e um design muito mais moderno. Enquanto uma decoração industrial também pode facilmente ser personalizada, investindo em um aparador de madeira com espelho e assim por diante. Ou seja, o estilo de decoração do seu espaço influenciará diretamente na escolha do modelo de aparador com espelho. O tamanho da sala, corredor ou hall de entrada também deve ser analisado na hora de comprar o aparador com espelho, pois para espaços pequenos é importante que o aparador com espelho também tenha um design mais compacto, visando não atrapalhar a circulação. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!